Chegou o proveniente da festa da Freestrutura, o secretário Evilás Farias. Muita festa, muita mulher. Alô meu patrão Evilás Farias, comenta essa alegria, tá todo mundo aqui, vai receber o povão, são os convidados aqui da equipe da Freestrutura, da gestão prefeita Aline Brilhante, e vai falar um pouquinho agora sobre essa alegria da fraternização com os funcionários. Evilás Farias, o secretário da Freestrutura é agora com vocês. Boa tarde, boa tarde, é 12 horas da tarde. Cheguei um pouquinho atrasado, estava trabalhando, estamos com a equipe trabalhando, fazendo o sinalismo do Massapê, que eu estava ficando na obra até agora, certo? E por mim é grande satisfação receber nossos amigos trabalhando na infraestrutura. E vamos aqui para confraternizar, para conversar, para organizar sobre o próximo ano, né? Para 2022, né? Isso, agradecer por esse ano que está terminando, está sendo um ano espetacular para nós. Obrigado de ser afetado na buqueque porque vêm nos ajudados a fazer esse evento, vêm ajudados a fazer Massapê e crescer mais ainda, viu? Obrigado por você comparecer também. Muito bem, aqui meu pastor tem uma virada as farinhas, fazer essa festa, aí a virada de ano, 2020 para 2022, 2021. Muito mais, depois eu vou brincar, é que a festa é muito grande, vai virar as farinhas, que é para o povo, vamos partir de frente, com o trabalho mesmo. Muita obra no Massapê vai receber, estamos fazendo muitos serviços, vai ter 8 serviços na próxima semana, mais serviços para o Brasil no meio de janeiro. Massapê vai tornar um canteiro de obra, hoje é só festa, com memoração. Muito bem, meu amigo, até 2022, tudo de novo, nos trabalhos no dia a dia, não é isso? É isso, estamos juntos. Parceria, feliz 2020. Feliz 2020 a todo mundo, você, agradecer para a parceria. A prefeita é brilhante, tudo aqui, todos os corretos no mundo. A luta de a buqueque e o funcionário está em futura, viu? Muito bem, aí, aos paradosos, secretários de aflitos do Edilson Farias. Muita gente participando dessa festa, essa alegria. A Ruda Show privilegiou o secretário de Governo, Pedro Yamadessa, e o secretário de Finanças, Gilson Andrade, isso é tudo alegria. Epa, seja bem-vindo à empresa privilegiada, o Pedro e o senador de Governo. Aí, a prefeita lembre-nos de boa tarde. A Ruda Show. A Ruda Show. A Ruda Show.